Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o sengu que me leva a descansar Juntas fontes de águas puras reposantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada 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 faltará